Neste vídeo, quero abordar a relação entre variáveis e mostrar-vos como deverá ser o gráfico desta relação. Vejamos. Temos aqui dois eixos. Suponhamos que, no eixo horizontal, temos o preço de um produto. E no eixo vertical, a procura desse produto. Vou desenhar apenas o primeiro quadrante, assumindo que o preço só pode ser positivo e que a procura também só pode ser positiva, que ninguém vai pagar para que lhe tirem o produto. Vejamos o que aconteceria ao nível da relação preço-procura, na maioria dos produtos normais. Se o preço for mais baixo, haverá muita gente disposta a comprar o produto. Pensam. É um bom preço. Não me importa comprar. Se o preço for mais baixo, a procura será alta. Talvez possa marcar aqui. A procura seria altíssima se o preço fosse zero. Se o preço fosse baixo, a procura seria alta. Aqui temos preço baixo, procura alta. Se o preço subir um pouco, talvez a procura deixe um pouco. O preço subir um pouco, a procura descerá um pouco. Se o preço subir um pouco mais, talvez a procura deixe ainda mais. Se o preço aumentar muito, a procura descerá muito. Assim sendo, a reta que representa a relação entre procura e o preço é mais ou menos assim. Neste vídeo, vamos assumir que é uma reta. Pode não ser. Pode ser uma curva. Pode ser qualquer coisa deste género. Ou mesmo algo assim. Mas, de uma forma geral, se nos perguntassem, ao ver esta reta magenta, o que acontece à procura, à medida que o preço aumenta, diríamos que, com o aumento do preço, a procura desce. Agora, consideremos um cenário diferente. Suponhamos que estamos a falar da procura no ramo imobiliário, na área das casas. Neste texto, representamos a população na zona geográfica em estudo. E suponhamos que este texto representa a procura de terra. Procura de terra. Quando a população é reduzida, imaginem, se a população for zero, não haverá ninguém que queira comprar terra. Se a população for reduzida, a procura também será. À medida que a população aumenta, a procura também deverá aumentar. Se a população aumentar um pouco, haverá mais gente a querer comprar terra. Se houver um grande aumento de população, haverá muita gente a querer comprar terra. E ficaremos com uma reta mais ou menos assim. Mais uma vez, desenhei uma reta, mas não tem de ser. Pode ser uma curva. Pode ser uma curva assim ou assim, não sabemos. No entanto, a ideia é esta. Se virmos um gráfico assim e nos perguntarem, o que acontece à procura, à medida que a população aumenta? Reparem, isto representa o aumento da população. O que acontece à procura? Aumenta. Aqui, à medida que o preço aumentava, a procura descia. Aqui, com o aumento da população, a procura também aumentou. Podemos generalizar mais com variáveis. Estamos a falar de casos específicos aqui. Mas, se desenhássemos um gráfico assim, se vissem um gráfico assim, aqui temos a variável x e aqui a variável y. E vos perguntassem, o que acontece a y à medida que x aumenta? À medida que x aumenta. Pegamos em qualquer x, este é o y correspondente, e à medida que x aumenta, à medida que o deslocamos no sentido horizontal positivo, à medida que x aumenta, o que acontece a y? Y sobe. Neste exemplo, à medida que x aumenta, y também aumenta. Y também aumenta. Se tivermos um gráfico assim, se tivermos um gráfico assim, chamemos este eixo, o eixo dos a's, e este, o eixo dos b's, imaginem que o gráfico era assim. O que acontece à medida que a aumenta? Se pegarmos num ponto A aqui, neste A com este b, à medida que a aumenta, o que acontece a b? À medida que a aumenta, o ponto na reta vai descendo. b fica mais abaixo. À medida que a aumenta, b diminui. Queria só que ficassem com uma ideia geral. Quando x e y aumentam juntos, a reta vai do canto inferior esquerdo para o canto superior direito. Chamamos-lhe reta ascendente. Dizemos que o declive é positivo. Quando y aumenta, à medida que x também aumenta, há uma inclinação ascendente, um declive positivo. Quando a variável independente aumenta e a variável dependente diminui, temos uma inclinação descendente, do canto superior esquerdo para o canto inferior direito. E o declive é negativo.